Fala galera, Anjo Armado na área com mais um vídeo e hoje vamos falar das atualizações de junho de Deadside Sim, vamos falar hoje de rumores e atualizações que o jogo está prometendo agora para o final desse mês de junho Possivelmente essas atualizações vão sair na terceira ou na quarta semana de junho, ainda não tem um dia específico Mas vamos começar falando dos rumores, sim, o pessoal está falando aí do aumento do mapa Como vocês podem ver aí na tela, a gente tem um mapa razoavelmente grande já liberado para nós explorar Mas o mapa sim, ele é enorme, na qual está bloqueado onde a gente não tem acesso Mas o pessoal está falando do aumento do mapa agora para junho Eu acredito que não, pelas minhas experiências de jogo de sobrevivência com DayZ, Mistredade, Justin Survivor H11E1, que foi antes do Justin Survivor As atualizações de extensão de mapa veio logo após um ano de desenvolvimento do jogo Após um ano de lançamento do jogo Mas o pessoal está dizendo que já vai vir agora para junho Se caso essa atualização vier, que eu acredito que é um rumor Porque eu não vi nenhum aumento da desenvolvedora do jogo falar sobre o aumento de mapa Eu acho que vai ser ali para o alto Para o norte do mapa, que tem aquelas pequenas ilhas Eu acho que vai ser liberada aquela parte ali Se for liberada Por quê? Porque são áreas pequenas que podem ser liberadas mais fáceis Do que para baixo Toda aquela região ali que tem de extensão Outro rumor também que o pessoal está falando É de um veículo que vai chegar no jogo Eu também acho que veículo não vai vir agora Por quê? Porque esse mapa que atualmente a gente tem A gente está podendo explorar ele 100% muito rápido Mesmo ele sendo grande A gente consegue atravessar de um lado para o outro muito rápido Então eu acho que não vai vir um veículo agora para essa atualização de junho Mas a gente pode ver pelas imagens aí Que pela desenvolvedora do jogo Que é onde já foram postados no Facebook No Instagram deles Que sim, já tem um veículo 100% modelado Um veículo 100% texturizado Um veículo até bem bonito Que a gente tem ali um Jeep com uma capota de lona Um Jeep ali que já tem uma outra Que é mais aberta e tal Mas eu acho que não vai vir o carro agora logo no começo Referente Possíveis miras Que o jogo vai trazer O que acontece A desenvolvedora logo quando lançou o jogo Disse que não tinha miras longas Para nós jogar de começo Porque o mapa O jogo em si Não estava renderizando a uma distância longa A uma certa distância A gente estava perdendo Os pixels De renderização do jogo Isso faz sentido Porque eu boto a renderização no Ultra E botando ela no mínimo A gente tem a mesma distância de visão Depois de uma certa distância A gente não tem mais renderização Dos itens Então A gente até pode ver A imagem de uma mira Que eu estou postando agora Para vocês verem Que ela tem dois estágios É uma mira longa Que o pessoal está dizendo muito Que é uma 6X E em cima dessa mira A gente tem uma optrônica Que seria Só aquela mira com o vidrinho E atualmente no jogo A gente só tem miras curtas A gente tem dois modelos De mira optrônica E um modelo de mira holográfica Então E mesmo as snipers Que a gente tem no jogo Elas não tem mira longa Mas pode sim Ser acoplado a mira Então eu acho Que nessa atualização De junho Possivelmente Virar essa mira longa Que eu estou postando E para vocês Referente a armas Sim Agora já não é mais rumor Sim Vai vir Quatro modelos De armas Nova para vocês Para nós poder jogar Seria ela A grosa Como vocês estão vendo aí A grosa Ela é bem Padrão A arma que a gente Tem Por exemplo No coffee duty E no pubg Depois Outra arma que foi mostrada Seria a aug Tá Padrão Também Não tem muito O que falar Da aug Também Eu acho Que tanto a grosa Como a aug Elas vão vir Em armas De missão Quando você completa Uma missão épica Ou uma missão hard Depois foi falado Bastante Desse lança Granada Que seria um RGM Ponto 40 Castete Castel O nome da arma Não sei dizer Mas ela seria Um lança granada De 40 milímetros Certo Eu acho Que essa arma Talvez Dê para fazer Os raid Das bases Destruição de parede Destruição de muro Porque se ela for 40 milímetros Ela vai ter uma explosão Grande E o pessoal Também está falando Que nessa atualização De junho Vai vir o raid De base Podendo raid Da base Não sei se é verdade Pessoal E por último A outra arma Que foi falado É A Bison A PP19 Bison A gente tem ela No PUBG E é uma arma Que a gente pode Dar até 50 disparos No carregador Eu acho que vai ser Uma arma Bem legal Nesse jogo E nessa imagem Agora que vocês estão mostrando Postado lá no Facebook Deles Eles botaram O seguinte Descrição Queremos relembrar Todos os novos Modelos de armas E equipamentos Serão adicionados Ao jogo Com a próxima Atualização De conteúdo Que se espera No final de junho Bom Como eu falei Todas essas armas A grosa A aug O lança granada De 40 milímetros E a Bison Venha para o final de junho Não se sabe Se essa atualização Vai vir na terceira Ou na quarta Semana de junho E após disso Eles complementaram Com a seguinte frase Estamos atentos A todas as coisas Importantes Que podem E estamos trabalhando nele O melhor possível Assim que tivermos A certeza Ou que Alguns sistemas Estão prontos E funcionando Conforme previsto Partilharemos Os nossos Resultados Convosto O tradutor Deve ter mudado Alguma outra palavra Alguma outra coisa Mas eles querem Se referir A que? Eles querem se referir Assim que eles tiver Novidade do jogo Seja ele de mapa De veículo De arma De mira De personagem Eles vão postar Nas redes sociais Deles Antes de sair O lançamento Oficial Para o nosso poder jogar Certo? Então eu acho Que é isso pessoal É só reforçando Eu acho Que a atualização De extensão De mapa E de veículo Não vai vir Nessa atualização De junho E sim Apenas as quatro Armas E talvez Essa correção De renderização A distância Para nós poder Usar uma mira longa Eu acho Que são essas As atualizações O pessoal Está falando Bastante de Raid de base Eu não sei Se essa atualização Para Raid de base Virar nessa atualização De junho Até o momento A desenvolvedora Do jogo Não falou disso Mas eu acho Que no momento Que a atualização De Raid de base Entrar O hype Que eles vão dar Vai ser De sumir Com todas as bases Dos servidores Não vai ser possível O pessoal Deixar a base Lá E o Raid E atualização Entrar Para o Raid de base Até porque Quando se fala Em Raid de base A gente está falando De destruição De parede Destruição De material Do jogo E eu acho Que assim que eles Aplicarem Essa física De destruição Dos materiais Eles vão ter Que apagar Tudo aquilo Que a gente já colocou Para nós Refazermos Com Essa física Nova Então eu acho Que sim As bases vão sumir E até o momento Eles não falaram Nada de wipe De base Nas redes sociais Deles Bom Tudo que eu tinha Para falar Dessa atualização De junho Eu acho Que eu falei Agora E assim Que essa atualização Sair Que eu baixar E jogar Eu vou fazer Um vídeo novo Para vocês Posterior Eu também Vou estar postando Um vídeo Da parte 2 Da nossa série De sobrevivência Para iniciantes Do Deadside Que é onde Eu vou estar mostrando A fazer A missão Fácil E a missão média Solo Por onde vocês Podem entrar Por onde vocês Podem começar Por onde é mais fácil Então se você não é inscrito No canal Se inscreva Deixa o like Comenta aí embaixo O que vocês estão achando Desses vídeos Que eu estou trazendo De comunicativo Do Deadside E também se inscreva Lá na página Do Facebook Porque assim Que nós bater 100 seguidores Lá no Facebook Nós vamos estar fazendo Live stream Lá no Facebook Por enquanto A gente vai continuar Com os vídeos Aqui no Youtube E talvez as lives Por aqui mesmo Então eu espero Que vocês Curtam Compartilham Se inscrevam Façam parte Da nossa página Lá no Facebook E fique por dentro Das novidades Que eu vou estar trazendo Para vocês aí Até a próxima Aquele grande abraço Do Anjo Fui